Meu nome é Jailson, certo? Fiz essa fita de vídeo aí e tal, participação de vários manas aí que tá aí, como vocês vão ver, certo? É o máximo aí que a favela pode fazer na humildade, certo? A firma vai crescendo conforme Deus quer, Deus manda e vamos aí bola pra frente, vamos assistir esse vídeo aí, que é mais ou menos assim que vai repercutir a caminhada. Salve. E aí 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 O que é isso? O que é isso?